Dança, Vi! Dança, Vi! Vai, Vi! Dança! Dança pro tio Geraldinho ver! Dança! Olha pra manhinha! Deixa o tio Geraldinho ver! Dança, Vi! Pro tio Geraldinho ver! Dança, Vi! Dança! Dança, Dança amanhã, Dança! Dança, Dança, Dança! Amanhã ama isso ama! Dança! Dança, Dança! Dança, Dança! Dança! Dança, Dança! Quer não dançar, hein? Ei! Manhinha! Mãinha Ixi, que não O que o Geraldo quer ver, vai? Então, vou provocar, vocês respondem com a gente Respondem Lá vai, Ana Lá vai, Ana Dança, dança agora É gordinha, mas é calçosa É gordinha Dança, putinho, Geraldinho, vê É gordinha Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Tão gordinha Mas é gostosa Pronto em dia